155, 150, quebra o gelo, quebra o gelo. O outro tá aí embaixo, meu amigo. Viva Mariana, viva Mariana. Dani! Diz que eu sou apaixonado por uma Vigo. Uma Carolina ia apaixonar por ti, meu amigo. Sério? Uhum. Uhum. Aí, Dani, tem um cara lá nas alturas lá, Dani, ó. Vamos matar ele. Vou pegar, mano. Vou pegar, pera. Qual a altura? Onde é que ele tá? Número. É... 345, já foi. Já sumiu da... Ah, não, meu amigo. Queria matar ele. Ele tá aqui nessa casinha aqui? Não, eles foram lá pra frente lá. Ah, não rolou. Ele não foi dessa vez que a gente matou as pessoinhas. Tô com dois gelos. Se quiser um. Tenho um. Ó, para a linha, moço. Pega ela que ela proteja a bunda. Ó, para a doia. Vou pra minha consciência, que tá sem nada ali. Não tá minha consciência. Tem de cara aqui também. Tá de cara aqui, velho. Caramba, me afoguei com a água. Para, cara. Para de ser bruto. Derrodei. Nossa, cara. Derrodei, derrodei. Me afoguei com a... Minha própria água. Entrou no meu nariz ainda. Cadê o bico dele? Eu não sei. Só tá na coletinha. Tinha coletinho? Nossa, cara. Me afoguei com a água, cara. Ponhava no meu nariz e tudo, galera. Ah, ele tá ali, Dani. Tá ali, em cima. Em cima ali? É... 150. Lá perto daquele... O empador? É. Acho que é só um. Tá lá. Hum, tá me vendo ele. Ó. Tô sem coronha, cara. Também tô. Tô sem coronha. Tô sem coronha. Aqui a pouco os caras da... Sem prova descer aqui. Uhum. Tem cara na frente, Dani. Frente? Ah, não, 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 não. Impressão minha. Um ovumelo? É. Não, era dentro do trailer ali. Era um ovumelo, coidão. Vai querer ir lá, cobrar? Cobrar o quê? Vai querer ir lá. Ele quase me afogou na minha própria água? Vamos. Quase morri afogada com a minha própria água. É isso. Que coisa absurda. Posso morrer? Posso. Mas aqui nós é ousadia. Será que é negativa? Eu tenho certeza que não correu. Ah, sério que ele não pegou guarita? Eu teria pego... Ó, coletão dois aqui, ó. Eu tinha pego guarita pra matar tudo, nós. Tu não ia pegar guarita? É, eu ia correr muito. Não, cara. Se ele pegasse guarita aqui, ele tinha pego nós dois. Não acha não? Se ele pegasse guarita aqui, ele tinha pego nós dois não apertão. Volta lá pra pegar o alpador. Ah, é verdade. O alpador lá não. Cadinho. Deixa ele segurar o pontinho dele. Deve ter descido aqui, ó. Vai lá no bernil. Vamos lá usar o alpador. Tomara que os caras de central não desceram aqui agora. Descer também nós mata. Nós mata. Só que eu tô sem... Sem minas. Sem coronas. Cara, na minha opinião, eu jogo bastante com esse cara em pé. Nossa. Aí, ó. Tem um tiro no outro. Vai roxar, Dani? Vai roxar, já. Ai, capa. Derrubei um. Só tem um amigo. Ele vai levantar o amigo dele? Não. Tá aí, ó. Só tem esse daí. Ruxa! Ruxa, doidão! Ruxa! Levando as capas aqui pra derrubar o fogo da vida! Eu não entendi. Não entendi nada agora, mané. Ruxa, coitão! Ruxa! Vem tranquilo! Cadê o loot dele? Será que esse cara tem colete, cara? Ó, coletão traz ali. Opa! 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 Levou uma das velas aqui pra derrubar o fogo da vida! Tá meado, colete aí? Quer essa W aí? Vou pegar aí. Quer? Tu dou? Uhum. Libera aí. Libera o tom e... Detonha uma pessoa, tá, gente? Vai. Vai, agora tá de AW. Dani, você já viu o barulho da AW como é que tá? Não. Ó, escuta só. Ó. Parece... Uma barulheira. Viu? Vi. Ó o eco. Aham. Bonita, né? De molesto. Dani, você tá com a colete? Eu tô com o colete 3. Tá novinho? Novinho em folha? Tá um tiquinho só a miada, mas bem tiquinho. Hum, que que cê acha? Vou comer o U2 ou o seu... Pode pôr o teu U2. Ou na ponte talvez tenha. Beleza. Não tem boca 3 aí, né? Tem silenciador. Quer trocar? Hum, pode ficar. Vambora. Tô apaixonada pela voz de uma viga. Hummm. Então, galera, você quer beber água? Eu tô comendo pra se afogar na minha água. Por que eu usou dois gels? Isso se chama desespero, gente. Eu usei dois gels. Ah, viu gente? Estratégica. Ih, tem gente em cima, né? Onde? Não sei. Mas tem um, né? É. Muito obrigado, então. Achei. 150. Eu ganhei um. Tem mais lá em cima, né? Tem mais lá em cima, né? São dois. Não vejo o outro. Aí, ó. Tem mais lá em cima. Meu Deus do meu avigo. O cara tá aqui embaixo. Já dá gelo, 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 gelo. Vai, pô, 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 clica, clica. Não ouvi esse cara aí, cara? Também não. Eu preciso pôr meu colete. Era o do dele. Solinha tem? Não. Não. Tu tinha visto esse gelo aí? Visto o quê? Tem reparador aqui, ó. Não, já arrumei. Mas esse é outro, né? Tem 4x aqui, Dani. Eu tenho. Não, estou jogando bemzinho até hoje. Aham. Sei. Tem quatro gelo. Tem três. Eu tenho cinco, cara. Da onde veio cinco gelo, eu não sei. Mais um. Pro ano que vem, que eu seja uma pessoa mais saudável, fitness. Que eu tenha corpinho de violão. É você? Que eu tenha, aham. Que eu venho na academia. Olha, quais são as promessas pro ano que vem, hein? Vou começar a academia. Vou beber mais água. Vou ser mais paciente. Vou... Sei lá, galera, que eu vou. Tudo isso? A promessa dela é se afogar. Não se afogar. Ô, gente. Pode me zoar. Só porque eu quase me afoguei sem querer. Nunca aconteceu isso na minha vida. Me afogar com a minha água. Você afogou um copinho de água, Dani? Não, eu foguei uma garrafa, caralho. No nariz voltou isso. Ó, Maricu, pega mais gelo aqui. Perto ou longe? É, SW, SW. Nas três casinhas aqui, ó. Vou subir aqui pra ver se consigo pegar ele. Que três casinhas? Essa aqui, na nossa frente. No SW, 240. Essas brancas aqui? É. Eu passo correndo pra aí, por alguma dessas. Vem doidão, vem doidão, vem doidão. No muro, no muro, no muro. Atrás? Os dois, os dois. Os dois tá no muro. Que muro? Tá aqui, ó. 150. Ó, meu amigo, longe. Segura. Tá aqui, na minha frente, no muro. É, mas tá longe de mim. Não foi? Tô lá, guarda, meu amigo. Tapa, meu amigo. Matou. Muito gelo. Eu dei capa a um, juro. Juro, juradinho de dedinho. Eu tô com muito gelo também, Dani. Pode pegar. Não, eu tô com seis já. Tô de boa. Eu juro que eu dei capinha nele. Eu juro juradinho de dedinho. Não, de boa. Tem silenciador ali. Ah, não. Só ficou boca três, eu quero. Tô com sete gelo também, Dani. Tá de boa. Não, senhor. Se eu morresse aqui sem um jargelo, você ia ficar bravo comigo. Eu tenho muitos de melhorador de colete. Achei, meu amigo. Negativo aqui, ó. Agora, só acaba assim, ó. 112. Boa. Boa. Olha esse duo, galera. Olha esse duo, credo. Uma vida pelu. Ele também tá assim. Dando a peluda. Por quê? Por que você fica cuspindo pra falar que tava peluda? Tô de boa. Tô passada, chocada. Se eu fosse fazer isso, eu ia cuspir tudo. Já não. Tá cara, hein, fi. Vai. Correu pra cima. Vai, 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 vai. Só o dedinho. Eu tô com 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 o dedinho. Não tá bom, não tá bom. Só me avisa se tu corruxar. Eu não ruxaria. Eu tô bem de boa hoje. Eu também não. Também não. Tô de buenas. Eu também tô de buenas. Vamos embora tudo. Um lugar, cara. Eu acho que essa casinha aqui do meio aí é bonzinha, ó. Ela é meio aberta, mas dá pra gente pegar ela. Então, beleza. Acorda para a vida. Didi, didi, didi. Cadê? Cadê esses 10? Eu não sei. Eu não sei. Eu achei. Eu não sei. 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 O que tá aqui, irmã Big? Me deu rajadão. Me deu rajadão. O bichinho tá brabo. O bichinho tá brabo. Vai continuar não vendo esse campeão? Sério? Ele vai vir agora, cara. O negócio é as costas dele que eles caram lá. Ele tá na casa amarela. E o outro tá nessa casinha branca aqui do lado. Ele vai sair lá. Que Harry Potter? Não, tem gente nas costas. Que Harry Potter? Não, aí ó. Tem gente nas costas. Tem cara me atirando também daqui da esquerda aqui. Entra, Mabigo, entra. 90, 150, quebra o gelo, quebra o gelo. O outro tá aí embaixo, Mabigo. Tem cara no ré-pota do pador ali embaixo ali, ó. Aqui também tem, ó, nessa casa ali, ó. O que é o ré-pota do pador? Aqui, ó, desse aqui na minha frente, aqui no N. O que é o ré-pota do pador? É o nome da casa, do ré-pota. Ah, correu lá. Não vi. Ó, vou atirar aí. Vai, ô, meu Deus, vai, Mabigo. 3010, vai. Mabigo, eu tô vesgando, Mabigo. Mabigo, eu tô vesgando porque eu sei, Mabigo. Calma aí, calma aí, eu vou levar aquele lá que tá safe lá. Tá meia, Dani, um tiro. Onde? Vai tomar, ó. Derrubei. Boa. Eu quero levar aquele que tá lá na casa lá, ó. Porque ele tá safe, Mabigo. Tem cara aqui? Não, eu matei lá o que tava correndo. Tá, porque tem um cara aqui que tá safe. Tá mais safe que nós. Aqui, ó. Tá onde ele? Dentro dessa casa aí, ó. Tá, vou acompanhar seu gelo aqui. Ah, já, tá vindo. Vou mirar nele. Mira. Tá safe. Mas ele tava errado. Tá, peraí. Ai, bunda tem, bunda tem. Aqui no gelo, meu amigo. Vou quebrar o gelo. 150, 150, 150. Quebra o gelo e mata. Aham. Vou finalizar, Dani. Ele botou outro gelo, caminhadão. Boa, Dani! Nunca vi perder um x2. Não tenho gelo. Não tenho gelo. Cadê o outro? Gelo, gelo, gelo. Bota gelo. Não tenho gelo, não tenho gelo. Foi um. Só falta outro. Foi um. Só falta outro. Vai. Boa! Clipa, família. Clipa, clipa, clipa. Que a mãe voltou a jogar Free Fire. É mesmo? É? Opa! Mavigo carregado pelo Madone. Clipa, que a mãe voltou a jogar Free Fire. A quantidade dela.